Oi pessoal, hoje eu estou no Museu Catavento e vou me encontrar com o meu primo Dudu e com as minhas amigas youtubers. E se vocês quiserem ver toda essa aventura, vamos nessa! A gente vai se divertir muito, tem muita coisa legal aqui pra ver. Pessoal, eu estou num lugar muito legal com o meu primo Dudu. Oi! É dentro de um avião, só que é só uma parte dele. Não é inteiro. Ó, só tem três bancos. Tem esse. Oi! Tem esse. E tem esse. Um monte de gente escreve os nomes. Não pode, senão fica tudo estragado. Que feio, não é? O que você acha, Dudu? Acho... feio! Bem feio, né? Agora vamos descer no avião. Tem um trem. É uma locomotiva muito antiga. Olha, pessoal, uma charrete. Antigamente as pessoas andavam assim, não andavam de carro. Parecem coisa de princesa, né? Olha esse. Como as pessoas sentavam alto? Como será que elas subiam? Ah, pareci. Olha só quem chegou. A Luísa, do canal Luísa Pinto. Oi, pessoal. E a Lênis, do canal Lênis Kids. Oi! 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 Olha esse que vai cair em cima da gente. Agora eu vou entrar em cima do trem. Ai, Julia! Ai, pessoal! Oi! 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 O trem fica do outro lado e é bem igualzinho. Você pode falar. E pode ouvir. É muito legal. Né, Dudu? É. É muito legal, né, Dudu? É. Ele tá muito longe, mas mesmo assim a gente escuta. Pessoal, eu já tô dentro do museu e aqui é o universo. É muito lindo, não é? Eu sou o Homem da Lua, olha. Tô, 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 tô. Que legal, gente! Uma maquete. Asteroides. É uma imitação menor, porque o de verdade tem 20 quilômetros. É muita coisa! É tipo quase o tamanho de uma cidade. O sol. Que legal. Sempre. Olha só como é por dentro. Ele é bem quente. Pessoal, é muito legal. Se você colocar o olho, você vê uma coisa, olha. Nebulosa Tarântula. Uau, parece uma aranha. Tem o planeta Saturno. Eu quero ver. Parece que ele tem bombolês em volta dele. Também tem o planeta Marte. Muito legal. Olha só, dentro do planeta Terra. Agora a gente vai chover. Vai tirar, né? A água. Chegou! O modelo vírus da gripe. Mas é claro que o que a gente pega é bem menorzinho. Não dá pra ver. Agora eu vou ver a parte dos bichos. Vamos lá? Gente! Olha essa formiga! Pessoal, eu amo borboletas. Mesmo quando elas vêm perto de mim, porque eu fico com um pouquinho de medo. Na verdade, com bastante. Mas o que eu mais gostei aqui foi essa. Agora eu tô vendo as aranhas, alguns insetos, bichos. E é muito legal. Pessoal, a alma tem papel. O escorpião! Que legal! Agora eu vou ver as coisas do corpo humano. Gente, quer ver o coração? Olha o coração gigante! Né, Luísa? Pessoal, agora eu vou lá pro intestino. Eu vou passar por dentro do intestino. Sabe o que é o intestino? É onde faz o nosso cocôzinho. E vocês querem ver? Então eu vou levar vocês juntos. É, muito legal lá dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês o tigre dente de sabre. Tamanho natural. Olha só o tamanho do dente dele. É muito grande. Que nem cabe assim pra fechar. Tem que ficar pra fora. Olha só quantas cabeças diferentes. Pessoal, são os humanos e os ancestrais. Tipo, os humanos que viveram muito, muito, muito tempo atrás. Olha esse, parece um rosto de macaco, né? Eu achei uma cabeça de humano. E esse humano tá vanguela. Acho que ele não escovou muito bem o dente, hein? Olha só, vou esqueleto inteiro. Legal, né? Aqui é um DNA. Você sabe o que é o DNA? Não? Então vou te explicar. DNA é onde tem todas as informações de como a gente vai ser. Dentro das nossas células. A gente recebe o DNA dos nossos pais. Por isso que a gente fica parecidinho com eles. Sabe quem é esse? Einstein. Pessoal, quanto mais rápido você girar, mais parece que os cavalos estão correndo. Olha só os brinquedos antigos. É do tempo da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô. A minha mãe diz que eu amava batata. É daquele jogo batata quente, sabe? Batata quente, 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 quente. Queimou. E ela também gostava das chuquinhas. Eu acho elas muito fofinhas Olha, minha mãe amava essa Ela amava muito, muito, muito esse aqui Ursinhos carinhosos, nuvenzinha Eu também achei bem fofo E vocês, escrevam nos comentários Agora eu vou fazer a transmissão de movimento Ó, esse movimento vem pra cá, que vem pra cá, que vem pra cá, pra cá, pra cá Até aqui Agora vamos ver outras coisas Pessoal, é assim, você joga uma, duas ou três bolas Aí ela vai passando uma força pra outra Foi muito legal, vocês viram o meu cabelo? Agora eu vou entrar dentro de uma bolha de sabão Gente, foi muito legal Eu e ela, nós estamos as Rainhas do Tornado Agora tem três perímetros de imãs Esse aqui faz todos esses trequinhos aqui embaixo Girarem pro mesmo lado É muito legal Esse aqui, eles nunca se encostam, olha Olha só que legal Você vai esbolear de sabão, é muito legal Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado do Museu Cacabento Eu amei esse passeio com as minhas amigas Na metade do passeio, o Dudu tá aqui embora Mas tudo bem, foi bem divertido Então, não esqueça de dar seu like E se inscreva no canal Para dar toda a diversão Um beijão pra todos vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau